Olha só, gente, a Band ainda mantém sigilo sobre a equipe de transmissão da Wealth Europe League após a estreia na emissora em 26 de setembro. Segundo o Flavio Rico, o nome de peso na cobertura pode influenciar até na parte comercial. É, a gente sabe que quando você tem um nome de peso, uma apresentadora ou apresentadora ou apresentadores de peso, você chama audiência e chama também, de certa forma, o comercial, né, que vai apostar naquela pessoa ali pra ser um grande chamariz, né, de audiência e também de merchandising. Então, não estão errados, né? Bora ver aí, bora torcer pra que dê tudo certo, porque a Band é o canal do esporte, sempre faz ótimas coberturas esportivas.